Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a procurar voos baratos Todo mundo quer viajar, todo mundo quer fazer a sua tão sonhada viagem de férias, a trabalho, intercâmbio Mas a parte mais cara em viajar com certeza são as passagens Mas com algumas dicas que eu aprendi ao longo do tempo, ao longo dos anos, com minha experiência vasta em viagens E também pesquisando muito na internet, eu descobri essas coisinhas e eu vou trazer pra vocês hoje, eu espero que ajude Bom, a primeira coisa a ser dita é que com certeza você vai perder um tempinho pesquisando Porque se você for na pressa, escolher o primeiro voo que aparece na sua frente, provavelmente não vai ser o melhor, não vai ser o mais barato Tem tudo isso, então como eu sempre falo pra vocês, pesquisarem bastante quando você faz o seu roteiro e tal É importante você pesquisar também na compra da passagem Uma outra coisa também que pode ser um pouco boba, um pouco clichê de falar, mas é viajar em baixa temporada Os voos de baixa temporada sempre são os mais baratos E você também não ter uma data marcada pra viajar, você ter ali uma folga entre um dia e outro da sua ida e da sua volta Também ajuda muito Às vezes você marca pra, sei lá, viajar dia 7 de março, você só pode dia 7 Você perderia uma promoção que começaria, por exemplo, no dia 8 ou no dia 6 Então é importante você pesquisar sempre com alguns dias de folga Então se você vai dia 7 e gostaria de voltar dia 13 Pesquisa ali entre os dias 6 e 8 até o dia 11 e 14, sabe? Ou então um dia antes do dia que você quer voltar, um dia depois Isso também ajuda muito aos sites de pesquisa a procurarem mais voos E se os resultados forem de mais voos disponíveis Algum deles ou a chance é maior de ter uma promoção entre eles Isso já aconteceu comigo Eu queria porque queria viajar em tal data Mas dois dias depois da data que eu queria começar a minha viagem A promoção da passagem estava quase pela metade do preço Tudo bem, eu perdi dois dias viajando, mas eu economizei uma grana Então é legal você dar uma equilibrada nisso aí também Ver se vale a pena E uma outra dica que complementa essa dica anterior É se você puder viajar sempre na segunda, terça ou quarta Principalmente terça ou quarta Serão os voos mais baratos Você vai encontrar os voos mais baratos Principalmente em horários como muito cedo Ou bem tarde, 10, 11, meia-noite Ou então 5, 6, 7 da manhã São os horários menos procurados Porque são os menos cômodos E também por ser dia da semana A maioria das pessoas está trabalhando Então eles colocam os preços um pouco mais baixos Nas passagens nesses dias Se você for viajar, por exemplo, no dia do feriado Ou então um dia antes do feriado No final de semana, na sexta, no domingo As passagens ficam realmente um pouco mais caras Um outro ponto importante De quando você estiver pesquisando o seu voo É que lembra sempre que tem a classe econômica Tem algumas companhias aéreas que além da econômica Tem uma econômica mais econômica ainda Principalmente quando você viaja fora do país Entre um país e outro da Europa, por exemplo Tem as low costs e tal Então esse tipo de viagem Esse tipo de ticket, né? De passagem, a econômica e a low cost mesmo Em companhias low cost Serão sempre mais baratas E uma outra coisa é que voos com escalas Sempre serão mais baratos Então além de buscar a econômica Você procura um voo que tenha uma escala Por exemplo, você encontra uma passagem para Nova York Direto e é, sei lá, 3 mil reais e de volta E você encontra uma mesma passagem para Nova York Só que com uma escala em Miami, em Orlando, por exemplo Que vai aí tirar umas 4 horinhas suas 5 horinhas de espera Mas aí é metade do preço Então às vezes vale a pena Uma coisa que eu descobri recentemente e que eu achei bem interessante É que não adianta você comprar com muita antecedência Por exemplo, um ano antes Porque às vezes não vale a pena A menos que, como foi o meu intercâmbio de 2017 Em 2016, durante a Black Friday Eu encontrei uma promoção muito boa Para o dia que eu queria do intercâmbio Que era uma data muito específica Eu precisava seguir aquela data Para ter tempo de começar o meu curso na escola e tudo mais Então, para mim, valeu a pena na época comprar 10 meses de antecedência Só que o melhor e que eu vi em mais sites falando sobre o assunto É que comprar sua passagem com 3, 4 meses de antecedência Até, no máximo, 56 dias antes da sua viagem Você pode encontrar um preço bacana O que eu sempre falo é você monitorar o preço da sua passagem Então, falta 4 meses para você viajar Pesquisa hoje quanto a passagem custaria Pesquisa amanhã e depois de amanhã E vai pesquisando Porque aí você tem uma noção do preço De quanto ela está custando, sabe? E 56, até 56 dias antes da viagem É porque depois desse tempo A passagem vai começar a subir absurdamente Porque vai ser meio que em cima da hora Então as pessoas que, do nada, precisam viajar para aquele lugar Vão pagar caro mesmo assim Porque é uma necessidade Com menos de um mês para viajar é furada Porque aí a passagem vai ser sempre mais cara Eu estou falando tanto de pesquisa e tal E uma coisa muito importante É você sempre pesquisar na aba anônima do seu navegador Tanto no celular quanto no computador Diferente do navegador, o Chrome, o Safari, Mozilla e tal Você pode abrir uma aba normal Então o IP do seu computador vai ser reconhecido Pelo site que você está visitando Eles vão saber Vão te contar como mais um visitante na página naquele dia Ou você pode abrir uma aba anônima Clicando com o botão direito, se eu não me engano E aí você pode fazer suas pesquisas tranquilamente Porque quando os buscadores sentem, percebem Que você quer viajar para aquele lugar Você está pesquisando tudo sobre aquele lugar Hotel naquele lugar, voo naquele lugar e tudo mais Ele tende a aumentar um pouco o preço da passagem Porque ele pensa Não, ela quer muito viajar para lá Então independente do valor, ela vai pagar E pesquisando na janela anônima O melhor horário para pesquisar o seu voo É terça-feira, de madrugada Da meia-noite de terça-feira até as 5 da manhã de terça-feira E também na terça às 3 da tarde Parece que é esse o momento em que as companhias aéreas Trocam o valor do voo Adicionam voos novos, datas novas E aí tende a, principalmente durante a madrugada Dar uma baixada nesses preços Porque são aquelas famosas promoções corujas E aí às 3 da tarde Não sei porquê, mas todo mundo fala que também 3 da tarde de terça-feira é um bom horário para procurar a sua passagem E a última dica são os sites que eu utilizo realmente Para buscar essas passagens Os sites e aplicativos que eu mais uso São o Kayak Que ele é tanto um aplicativo quanto um site Eu consigo pesquisar voo, hotel e tudo mais nele O Vupter é um app bem legal que eu consigo criar alertas de promoções de voos Então eu sei que no dia 13 de abril eu preciso ir para São Paulo Então eu crio hoje um alerta nesse meu aplicativo E aí eu falo até quanto eu gostaria de pagar nessa passagem De saindo de navegantes e indo até São Paulo no dia 13 E aí durante esse tempo que o alerta está criado Ele vai me avisando e mandando notificações Quando ele encontrar uma passagem no valor que eu estipulei ali Quando eu marquei e criei meu alerta E o Sky Scanner é bem parecido com o Kayak Também é um site de buscador E ele vai pesquisando entre vários sites de companhias aéreas E outros sites de milhagem e tudo mais E ele tenta realmente encontrar a passagem mais barata Para aquele dia, horário e destino que você está procurando Um site bem legal para quem está morando na Europa Ou então vai para a Europa e precisa comprar aqueles voos de dentro Sabe, low cost com Ryanair e tal Essas companhias aéreas bem low cost É o eDreams que ele procura uns voos Sério, sem noção De eu pagar, sei lá, 30 euros num trecho Que nos sites normais Que quando eu pesquisava no Kayak, por exemplo Estava tipo 100 euros E eu não entendia porquê Então o eDreams para essas viagens dentro da Europa Com low cost principalmente São ótimos Porque o eDreams, diferente do Kayak Ele coloca essas companhias de low cost na busca E aí você acaba realmente achando coisas bem baratas Então é legal você ficar com essa dica do eDreams também Quando for viajar para a Europa E mais outros dois sites e aplicativos Que você pode ter no seu celular Ou então pesquisar na internet É o Passagens Imperdíveis e os Melhores Destinos Diferente do Kayak e do Skyscanner Que são buscadores E do Vupter também Eles acham passagens A um preço muito bom Mas assim, no dia e no destino Que eles procuraram Então outro dia eu comprei a minha passagem Para Nova York E estava lá Entre os meses tal e tal A passagem está a esse preço Saindo do seu aeroporto E embarcando nessa hora E tipo assim É uma passagem única, sabe? Então às vezes você não tem como escolher o seu destino Não é um aplicativo para você buscar É um aplicativo para você receber notificações A respeito de passagens muito baratas O que é legal Porque se você quer viajar Mas indiferente Não importa o destino Você quer viajar O seu trabalho é um home office Você trabalha frila Ou você tem essa disponibilidade mesmo De uma hora viajar Voltar Continuar trabalhando e tal Esses aplicativos e esses sites São bem bacanas Porque eles vão te indicar Passagens a preços ridículos de barato Então essas foram as minhas dicas de hoje Para você procurar voos baratos É importante também Sempre que você estiver viajando Saiu do país E foi para a Europa, por exemplo Ou quer viajar entre Estados Unidos e Canadá Outros países que tem uma escala menor Que tem um trecho menor É legal você procurar pela companhia aérea low cost De cada país Que aí você com certeza também vai pagar mais barato Estando lá fora Às vezes optar também por outros tipos de transporte Como ônibus e trem Entre um lugar e outro Também vale a pena Mas essas foram as minhas dicas de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like Comenta aqui embaixo alguma dica que você tenha Para encontrar voos baratos Eu espero que vocês viajem muito esse ano Espero que vocês aproveitem essas dicas Não esquece de se inscrever no canal Um beijo e tchau I'm so in love with you You got me down again Amém Amém